Meu partido é o Brasil. Não, pera. Meu partido não é nenhum. Hoje a gente acordou com a notícia de que aquele cara lá que fazia uma oposição para inglês ver, que falava que era contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, mas que sentou em mais de 60 pedidos de impeachment contra o genocida e permitiu que a gente continuasse a ladeira abaixo e chegasse no ponto que a gente está hoje, acabou de sofrer uma expulsão do DEM. O Nhonho Rodrigo Maia foi expulso do partido em um comunicado que eles fizeram oficialmente ontem à noite e eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu, então vamos comigo. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Flávia Mourão, vocês estão no canal Rony Telles. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de comentar aqui embaixo o que vocês acharam aí dessa expulsão do Nhonho, e de comentar também se vocês estão gostando da minha presença aqui, porque eu gosto muito de estar aqui me comunicando com vocês. Então, por favor, não esquece do like, de compartilhar o vídeo. Então vamos lá saber de tudo que rolou aí dessa expulsão do Rodrigo Maia? Então, galera, vocês lembram do Rodrigo Maia? Aquele cara lá que era presidente da Câmara antes do Arthur Lira e que agia, pelo menos em público, agia como oposição, tecia fortes críticas ao Bolsonaro, aos governistas, apesar de ser do DEM, que é um dos partidos que tem a maior base governista até hoje, que vota de acordo com as demandas do governo e que está sempre ali lado a lado com o bolsonarismo. E ele, mesmo agindo como oposição ao mesmo tempo, não fez nada efetivo para que a gente conseguisse, de fato, combater o bolsonarismo. Inclusive, o motivo que ele dizia que ele não tinha aberto nenhum processo de impeachment contra o Bolsonaro era exatamente porque ele tinha medo de que isso fortalecesse o bolsonarismo. Mas cá para nós, galera, vamos combinar. O que fortalece mais o bolsonarismo do que manter o Bolsonaro no poder? Porque a gente sabe muito bem que o poder é algo muito simbólico. Então, essa galera se alimenta disso e que o bolsonarismo se alimenta dessa fonte de poder que eles têm graças ao Bolsonaro. Então, não sei se essa lógica do Rodrigo Maia foi muito útil, até porque agora a gente está vendo que você ficar em cima do muro, você pode até não cair, mas depois de um tempo alguém te empurra de lá, que foi o caso dele. Acabou que o DEM o expulsou do partido. E essa expulsão rolou pelo seguinte, parece, na verdade, a gente sabe, que na época que o Rodrigo Maia era presidente da Câmara e na época que tudo estava rolando, ele teceu fortes críticas ao ACM Neto, que é presidente do DEM, principalmente por causa daquela briga que teve com relação ao apoio à candidatura do Arthur Lira para a Câmara, ao invés de apoiar o Baleia Rossi. Por conta desses ataques que o Rodrigo Maia fez ao presidente do partido, pelas leis dos partidos políticos, eles têm direito a retirar do partido aquela pessoa que vai contra as diretrizes do partido, ou que faça algo para prejudicá-los, eles lançaram uma nota do Twitter avisando que eles haviam feito uma votação e que, por unanimidade, o Rodrigo Maia estava expulso do DEM. Vamos dar uma conferida no que o pessoal está falando com relação a isso no Twitter, sobre essa situação e o que o Rodrigo Maia falou com relação a isso. Então vamos lá. O DEM publicou em nota oficial o seguinte, nota oficial, em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 14, a Executiva Nacional do Democratas decidiu expulsar o deputado Rodrigo Maia de seu quadro de filiados. E aí eles ainda dizem mais, após garantir o amplo direito de defesa ao parlamentar, os membros da Executiva apreciaram o voto da relatora, deputada professora Dorinha. A Comissão Nacional, a unanimidade de votos, deliberou pelo cometimento de infração disciplinar, consequentemente expulsão do deputado, Executiva Nacional de Democratas. É isso aí, galera. A gente está vendo aí que a casa cai, não só para quem é bolsonarista ferrenho, mas para quem fica em cima do muro também, porque a galera não aguenta mais esse discurso de nem Lula nem Bolsonaro. A gente sabe muito bem quem que esse discurso favorece. E querendo ou não, o Rodrigo Maia fez esse papel de ser nem Lula nem Bolsonaro, nem um nem outro, vou tentar tirar para todos os lados, agradar todo mundo, e acabou se ferrando no meio disso. Não agradou ninguém. Vamos ver o que isso vai dar. Vamos ver qual foi a resposta do Rodrigo Maia para essa expulsão do DEM. Ele disse o seguinte, o DEM decidiu me expulsar de seus quadros. O presidente Toquemada Neto, usando seu poder para tentar calar as merecidas críticas à sua gestão, tomou essa decisão. É lamentável o caminho imposto pelo Toquemada para o partido. Não só por isso, mas também pela sua deslealdade e falta de caráter, pedi a minha desfiliação. O partido diminuiu, virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. Agora é virar a página e juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil em prol dos brasileiros. Rodrigo Maia, meu querido, se você realmente agisse em prol dos brasileiros, você não teria deixado chegar no ponto que o bolsonarismo está da forma que a gente está, que a gente tem quase meio milhão de mortos no país, porque você fez questão de, num momento, num único momento, que a gente tinha alguém que era minimamente uma oposição no Congresso Nacional para nos ajudar a combater esses fascistas que estão no poder, você fez o quê? Se calou. Então agora, meu filho, aguente. Vamos ver o que o resto da galera está comentando também no Twitter sobre essa decisão do DEM de expulsar o Rodrigo Maia. O Mário falou o seguinte, Nhonho está sem moral, hein? Se tivesse aceitado dezenas de pedidos de impeachment, talvez não estaria hoje como covarde. Exatamente, talvez ele estaria como herói, né? Ele teria nos ajudado. E quem sabe ele não abria até um espaço para ele aí para as eleições de 2022. Mas não, ele preferiu se calar e fazer a vibe Juliana Paz ali, né? Fingir que estava neutro, nenhum nem outro, meu negócio é o Brasil. E o Brasil está te mostrando, Rodrigo Maia, que ninguém está nem aí para você, nem os bolsonaristas e nem a gente da oposição. O Iratus falou o seguinte, está bravinho porque foi expulso do DEM, mas passou o mandato inteiro com 57 pedidos de impeachment na gaveta. Se fode aí, Nhonho. Pois é. O negócio está feio para o lado do Rodrigo Maia. Ficou claro que esse negócio de ser em cima do muro para a gente não funciona e que a única coisa que alguém faz quando se cala para o bolsonarismo é o quê? Fortalecer o bolsonarismo. Eu acho que o Rodrigo Maia segue sendo um zero à esquerda. Agora, o Rodrigo Maia, acho que ele assassinou a carreira política dele, tentando ser neutro. E hoje em dia a gente sabe que neutralidade não existe, né? Que realmente ou você está de um lado do muro ou então você ficar muito tempo em cima do muro, alguém te empurra e foi o caso dele. O que vocês acharam disso tudo? Vocês gostaram de saber dessa expulsão do Rodrigo Maia, do DEM? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que ele vai para que partido? Será que ele vai conseguir entrar em algum outro partido? Será que ele vai concorrer a algum cargo aí em 2022? Será que vai sair o quê dessa expulsão do Rodrigo Maia, do DEM? Me contem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhar com os amigos de vocês essa notícia para mostrar para a galera que a única coisa que tem que ser neutra mesmo é shampoo, condicionador, com os médicos. A gente não tem que ser neutro jamais. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.